Minha gentes, vocês já sabem, a nossa próxima missão será desmantelar um ninho de mutantes felinos. Um galpão abandonado na região da Barra Funda. E você, Ferraz, já tá se sentindo melhor? Que pergunta é essa, gente? Eu estou ótimo. Me desculpe, mas não foi o que pareceu quando você viu a Cláudia cortar o dedo. É verdade, Ferraz, você pareceu meio pálido. Sério, doutor? O senhor tem medo de sangue? Não digam as negras! De onde vocês tiraram essa ideia tão absurda? Bom, uma coisa me lembra. Você saiu correndo pro banheiro assim que eu me cortei. E o que isso prova? Que eu não posso ver sangue? Ou ao contrário, que goste muito. Eu não sei do que a vampira tá falando. A mutante aqui é você. Será? Será que eu sou a única vampira aqui no DPCon? Só se alguém contratou um outro agente vampiro pelas minhas costas? Ou se um agente foi contaminado como o Rodolfo e tá escolhendo o jogo? E você saiu correndo pro banheiro daquele jeito por quê, Ferrage? Não é absolutamente da conta de vocês, mas eu vou contar mesmo assim. Foi algo que eu comi e me fez mal. Efeito de uma dessas besteiras que a gente come nesses barzinhos, se é a menor higiene. Agora eu posso voltar a falar do que interessa? Ou os agentes vão querer saber o que eu comi também? Muito bem. Vamos repassar nossa estratégia de ataque. Eu quero que vocês examinem muito bem a planta do local. Quero que cada um fique com uma cópia da planta baixa do galpão pra facilitar a ação contra os mutantes felinos. Não podemos deixar de lembrar que eles saltam. São mutantes ferozes, muito perigosos. Essa vampira é uma ameaça séria pra mim aqui no DPCon. Eu preciso me livrar dela, o mais rápido possível. Antes que ela descubra que eu me contaminei também e ponha tudo a perder. Eu preciso pensar numa maneira dela não voltar viva dessa missão. A Nath tem que morrer. E vai ser hoje mesmo. Ora, ora. Parabéns, Jirôme. Nós soubemos que a sua operação foi um sucesso. É, não deve ter sido nada fácil prender aquele mutante. Nossa, gente, não foi mesmo. Eu tive que acertar quatro dardos tranquilizantes pra derrubar o carro. Nossa, quatro? Mas que mutante resistente, hein? Mas sabe o que foi ainda mais estranho? O que, Jirôme? Quando eu voltei lá no quarto que o Sansão tinha invadido, o casal que foi atacado não tava mais lá. Eu nem pude pegar o depoimento deles. Ué, vai ver que eles ficaram com tanto medo que resolveram deixar a cidade, né, Jirôme? Foi o que eu pensei. Mas o mais estranho é que eles saíram sem pagar o hotel. Eles deixaram uma conta astronômica em aberto. Imagina o prejuízo pro turismo que esses mutantes não tão causando. Pensa. Não existe mais lugar seguro, né? Mas eu tô contente. Porque eu consegui capturar o Sansão sem precisar fazer nenhuma vítima. Ele tá vivo e preso. Quem sabe até o dia que encontrem uma cura pra essa mutação violenta. Parabéns. Muito bom. Quer dizer que a senhorita acha bom não ter eliminado uma mutação violenta. Essa é muito boa. A minha missão era trazer o Sansão vivo. Sua missão era restabelecer a ordem e proteger a sociedade dessas aberrações violentas. Aliás, essa é a nossa missão. Defender mutante é trabalho pra ONGs. Pra desocupados que não tem coisa melhor pra fazer. Ferraz, pega a Lévia. A Hirom concluiu a missão dela. Você fica criticando. Pois é o mínimo que ela pode fazer depois de ter deixado uma mutação violenta escapar da clínica Progênese. Uma missão simples. Prender um mutante que tava praticamente dominado. Mas não. Ficou com peninha e deixou um monstro escapar. Eu só espero que a coleguinha de vocês não fique com pena da quadrilha de felinos violentos que vamos combater naquele galpão abandonado. Ai, mas que mal o pôr. Esse cara tá cada dia mais intragável. É brincadeira. O que ele tava falando? Que felinos violentos são esses? É nossa próxima missão, Hiromi. Nós vamos atacar um galpão abandonado. que segundo a nossa inteligência está servindo de esconderijo pra uma gangue de mutantes felinos. Caramba, isso vai ser quando? Hoje à noite, Hiromi. Eu nunca enfrentei mutantes felinos antes. É, a gente vai ter que tomar cuidado redobrado. Eles são fortes, rápidos e extremamente perigosos. Atenção, agentes. Estamos partindo pra uma missão de extrema periculosidade. Trata-se de um galpão infestado de mutantes com genes de felinos. São mutantes ferozes, carnívoros, canibais. Não são seres humanos. São verdadeiras aberrações. Monstros que não valem a vida de nenhum dos nossos agentes. portanto, na menor ameaça de perigo real, esqueçam seus escrúpulos. Atirem pra matar. Mas isso é um absurdo. O Ferraz está extrapolando dessa vez. Mas ele pode fazer isso? Mandar atirar pra matar? Claro que não. Esses mutantes foram contaminados. São seres humanos, sim. Vítimas de uma doença. E eu sei que muitos agentes aqui não concordam com os meus metros. Vão dizer que eu estou querendo transformar o DPCOM em um esquadrão da morte. Mas eles têm motivos pra me acusarem injustamente. São agentes com rabo preso. Ligados a mutantes ou eles mesmos mutantes. Vocês sabem de quem eu estou falando. Que palhaçada é isso, cara? E agora ele vai querer colocar o departamento inteiro contra a gente? Não se preocupe, Nath. A corrigidoria vai ficar sabendo disso. Mas eu quero deixar claro que não estou ordenando que ninguém atire primeiro e pergunte depois. Mas se considerar que a sua vida está em risco, não fique em dúvida. Antes um mutante morto do que um agente meu ferido. E a população agradece a cada aberração monstruosa a menos da nossa cidade. Como vocês já estudaram a planta que eu distribuí aqui no DPCOM, sabem que o lugar é muito grande. E como nós vamos fazer, delegado? Teremos agentes plantados na parte da frente e dos fundos do galpão. Um grupo vai permanecer lá no local pra evitar que os mutantes tentem fugir. Um outro grupo vai ficar esperando a minha ordem pra invadir. Mas antes, um grupo menor vai entrar pra mapear o local. Eu quero identificar com quantos monstros estamos lutando. E pra me acompanharem nessa missão, eu escolhi os agentes Miguel, Cláudia, Tony, Hiromi e Nat. Isso aqui tá me parecendo mais uma missão suicida, né? Só a gente contra sei lá quantos mutantes. Algum problema, gente? Problema nenhum, doutor Ferraz. Eu só acho que a gente deveria invadir com mais agentes. Tá com medo? Pode desistir e entregar o seu distintivo. Eu coloco um soldado de verdade no seu lugar. Não vou desistir. Sujeito asqueiroso. Nem me fale, Nat. Então, doutor Ferraz, qual vai ser a sua estratégia de invasão? Nós vamos entrar em duplas. Duplas? Como assim? É, agente Miguel. Duplas. Você sabe contar? Um mais um é igual a dois. Forma uma dupla. São grupos de dois agentes cada. E eu já escolhi as duplas. Tony e Cláudia. Hiromi e Miguel. Nat e eu. Mas eu quero ir com a Nat. Você quer o quê, gente? Você não quer nada. Doutor Ferraz... Não me irrite. Quem dá as ordens aqui sou eu. Doutor Ferraz, eu e a Nat. Mas você e a Nat o quê, agente Miguel? Você vai dizer que... que vocês estão namorando, é isso? Não. Não. Não estamos namorando, não. Escuta aqui, agente Miguel. Não confunda prazer com trabalho. Todo mundo aqui no DPCOM sabe que você tem uma quedinha por essa vampira. Mas a coisa aqui é séria. Vidas estão em risco e eu quero a concentração de todo mundo. Algum problema? Não vale a pena, Miguel. Por um lado até o outro. Sozinha com o Ferraz eu vou ter mais chances de tirar minhas dúvidas a vindo. Mas se ele for um vampiro ele pode tentar te matar. Eu sei me defender, Miguel. Vocês aí no fundo, chega de papo. Hora de trabalhar. Vamos ao combate. Eu quero esses mutantes felinos. Vivos ou mortos. Na luta, soldados! Sim, senhor! Sim, senhor! Sim, senhor!